Vamos lá, assim, do mesmo jeito que nós vimos índices, indicadores em saúde pública, a gente vai ver quais são os índices mais utilizados em saúde bucal. Vocês devem ter em algum momento aí da vida de vocês visto a indicação de índices em saúde bucal. Quando a gente, quando ocorre os levantamentos epidemiológicos, que é o levantamento epidemiológico, que é o SB Brasil, que faz avaliação da condição de saúde bucal da população brasileira. Nesse SB bucal, ele é avaliado, carie dentária, condição periodontal, oclusão, florose dentária, traumatismos dentários e câncer bucal. Tudo isso, peraí, deixa eu corrigir. No SB Brasil, é avaliado carie dentária, condição periodontal, oclusão, fluorose e traumatismo dentário. Essas são as cinco alterações dentárias que são avaliadas nos levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Carie dentária, ela é avaliada através do CPOD, que é o... a gente vai ver o que é o CPOD. A condição periodontal, ela é avaliada a partir do CPI, que é o índice periodontal comunitário. A oclusão, ela é avaliada a partir do índice de estética dental, que é o DAE. E a fluorose dentária, ela é avaliada pelo índice de DAN. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o índice de DAN, de fluorose dentária. Não sei se isso está no edital, mas provavelmente, se tiver, vocês vão aprender isso lá em cariologia. Esses são os principais índices de saúde bucal avaliados nos levantamentos epidemiológicos, ok? Traumatismos dentários, eles são avaliados por característica da lesão causada pelo trauma. Belezinha? Que é mais um dos índices, mais um dos itens avaliados no SB Brasil. CPOD, já devem ter ouvido falar do CPOD por aí, né? CPOD é o índice master indicado pela Organização Mundial de Saúde para avaliação dos índices de cárie. O CPOD, tudo maiúsculo, é o índice que mede o ataque da cárie dental à dentição permanente. C de cariado, P de perdido, onde se exclui os dentes extraídos e os dentes com extração indicada. O de obturado e o D de dente. Sempre quando eu tenho um traço e a indicação, por exemplo, do D, quer dizer que o que está sendo avaliado naquele item é o dente. Ele indica a ocorrência de dentes perdidos e obturados, ou seja, a história passada da experiência de cárie daquele indivíduo. Já a ocorrência de cariados e com extração indicada representam a história presente. Dentes perdidos e obturados revelam a história passada daquele indivíduo. E cariados e com extração indicada representam a história presente. O COD minúsculo, ele indica a correspondente do CPOD na dentição descida, sendo que neste índice se inclui apenas os dentes cariados, o E, que é a extração indicada, uma vez que é difícil de separar de forma confiável os dentes perdidos por cárie e os dentes perdidos por processo próprio de esfoliação. E o O, neste índice de obturados. Beleza? CPOD e COD, mais fácil, né? Nossa rotina, já temos conhecimento desses índices. O CPOS é um índice que mede a ocorrência de cárie, só que ao invés de ser de dente, como no CPOD, o CPOS avalia a ocorrência de cárie na superfície. Olha só, é um índice que mede a ocorrência de cárie, tendo como unidade de medida a superfície. A unidade de medida do CPOD é o dente. A unidade de medida do CPOS é a superfície dentária. Dessa forma, nos dentes anteriores, de canino a canino, temos quatro superfícies. E nos dentes posteriores, de pré-molar a molar, temos cinco superfícies. Este índice é utilizado em áreas de baixa prevalência de cárie em decorrência de sua sensibilidade. Qual é o padrão ouro para avaliação do índice de cárie? Padrão ouro para avaliação do índice de cárie recomendado pela Organização Mundial de Saúde é o CPOD. Não se esqueçam disso. COS é o correspondente do CPOS na dentição descida e considera-se apenas os dentes cariados com extração indicada e os obturados. Não se consideram os perdidos, pois é difícil verificar a mesma coisa lá do CPOD e do COE. C-E-O-D, de CPOD dos dentes descidos, quando não conseguem identificar se o dente foi perdido por cárie ou pelo processo de esfoliação. Índice de higiene oral simplificado ou green e vermelho é a mesma coisa. Ele verifica a existência de placa ou de tártaro na superfície dos elementos dentários 11, 31, 16 e 26, vestibular do 11, 31, 16 e 26 e na lingual do 36 e 46. Green e vermelho, ele avalia o quê? Ele avalia, ele é um índice periodontal. CPOD, COS, CPOD, COD, CPOS é sempre de dente. Aqui, índice de higiene oral simplificado, eu vou avaliar. Doença periodontal, existência, presença, existência de placa ou tártaro. Na ausência de um elemento, substituímos por outro do mesmo grupo. Apenas os elementos totalmente erupcionados são considerados. De novo, green e vermelho, ou índice de higiene oral simplificado, ele avalia doença periodontal, presença ou ausência de placa e tártaro. Como é que é avaliado? Vestibular do 11, 31, 16 e 36 e lingual do 36 e 46. Ok?